Resposta de Deus pro teu coração. Olha o que diz a palavra do Senhor pra você aqui agora. Você que tava dizendo, Deus, fala comigo. Deus, responde o meu coração, eu preciso te ouvir. Eu preciso, o Senhor terá certeza que o Senhor está me vendo. Eu preciso receber essa resposta, esse direcionamento, esta palavra da tua parte. E Deus mandou falar com você. Deus mandou lhe revelar exatamente isso daqui. Recebe aí. Josué, capítulo de número 10, versículo de número 42. Assim diz a palavra do Senhor. E de uma só vez, Josué capturou todos os reis, tomou-lhes as terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, batalhava por Israel. Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito de guerra, a respeito de batalha. Só você ainda sabe a batalha que você tá passando. Onde pessoas que se acham poderosas se levantam contra a tua vida. Aqui no texto, a Bíblia diz que os reis se levantavam contra Josué. Ei, papai tá dizendo assim pra você nesta hora. Reis, pessoas poderosas, você tá entendendo? Pessoas que têm um certo poder aquisitivo, um certo status. Você tá entendendo que tem voz, que tem vez, e de repente quer usar isso contra você. Talvez você viu o inimigo se levantando de uma maneira furiosa, tremenda, usando gente poderosa pra te derrubar. Porém, Deus te trouxe até aqui pra dizer, aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque onde o inimigo estava se utilizando de pessoas pra te fragilizar. Onde o inimigo estava se utilizando de pessoas pra te derrubar. Deus manda falar assim pra você nesta hora. Prepara o teu coração, porque o Senhor colocará terras, território, espaço geográfico. Ele colocará nas tuas mãos. Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Aquieta o teu coração, porque o que era contrário, Deus usará em teu favor. Vai ter gente que vai entender que não adianta ter poder aquisitivo, poder de status, poder de nome, renome. Não adianta ter isso e usar contra aquilo que é do Senhor. Sabe por quê? Porque quem peleja a guerra ainda é Deus. E Deus manda dizer que ele tá guerreando uma guerra. E ele colocará, ei, uma grande vitória nas tuas mãos. Onde poderosos olharão e não entenderão nada. Porque sairão envergonhados. Porque Deus manda dizer que um presente, uma vitória, posses na tua mão tá sendo posta. Você crê nisso? Papai tá colocando algo que vai te servir de posse. Papai tá colocando algo nas tuas mãos. Que você vai olhar e vai dizer, só Deus pra mim entregar. Pessoas poderosíssimas tentaram vir contra a minha vida pra me roubar. E o Senhor ainda fez, foi acrescentar nas minhas mãos. Além de fazer com que o inimigo de mãos vazias voltasse. Envergonhado voltasse. Deus manda dizer pra você nesta hora. Aquieta aí o teu coração. Porque nesta peleja, é o teu Deus quem vai pelejar. Tem gente poderosíssima que Deus manda dizer, não vai entender nada. Porque se levantou contra a tua vida, mas de mãos vazias voltará. E ainda terá que ver. Dentro desta batalha, Deus guerrear por ti. Te dar vitória e acrescentar posses nas tuas mãos. Porque Deus manda dizer pra você. Ei, daqui a pouquinho, o que é guerra vai se tornar em comemoração. Tamanha vitória que Deus te dará. Você crê nessa palavra? Então recebe aí, vai. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Quer ir? Deus manda falar pra você que ele tá vendo a guerra que o inimigo tá fazendo contra a tua vida. Deus manda falar pra você que ele está vendo o adversário se levantando com fúria. Tem alguém aqui que foi dormir chorando. Tem alguém aqui que acordou, sabe, com o coração apertado. A sensação que você tinha é que tudo aquilo que você tava vivendo é um pesadelo. Alguém acordou e disse, nossa, eu acho isso é tudo um pesadelo. Só pode ser. E quando você caiu na real, você percebeu que realmente é o que está acontecendo. Pessoas se levantando contra você, gente tentando roubar o que é teu, gente tentando te prejudicar. Pessoas que poderiam utilizar os seus recursos pra outras coisas estão usando recursos, ferramentas, meios de comunicação pra te derrubar. Só que Deus manda dizer assim pra você, descansa aí o teu coração, aquieta aí a tua alma que eu vou mostrar que a última palavra ainda é o teu Deus. Quem dá, diz o Senhor, pra tua vida aqui agora. Papai tá dizendo assim pra você, esperaram você tombar, esperaram você cair, esperaram você serem vergonhado no campo de batalha, mas esqueceram que esta batalha, esta batalha não é você quem vai guerrear, é o teu Deus. Porque Deus manda dizer assim pra você, gente poderosa se levantou, mas tombará. Deus manda falar aqui pra você, gente que se acha superior se levantou, mas Deus vai fazer tombar. Porque Deus manda dizer pra você que dentro deste campo de batalha é ele quem por ti pelejará. Dentro deste campo de batalha é o teu Deus quem por ti se levantará. Deus fala pra você aqui agora, aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque, ei, você vai ver gente voltando de mãos vazias. Gente que já veio rindo e comemorando, achando que ia te roubar. Gente que já veio festejando, achando que ia levar o que era teu e que você não teria chance alguma, que você iria perder, que você saberia ser envergonhado. Deus manda dizer assim pra você, tem gente que não vai entender nada, porque daqui a pouquinho vai ver que o teu Deus dentro de um campo de batalha por você tem pelejado. Deus manda falar, prepara o teu coração, porque tem gente aqui que não vai contar 15 dias, já vai ver a mão de Deus agindo aí neste lugar. Tem gente aqui que não conta duas semanas e você verá que Deus que tá falando com você aqui agora vai confirmar que essa peleja não é tua, é ele quem vai pelejar. Deus manda dizer que uma causa ele está pegando nas mãos pra te dar vitória neste lugar. Deus fala pra você neste exato momento, descansa aí o teu coração e confia nele. Porque, ei, gente poderosa, gente influente, gente com recursos que estavam usando até meios de comunicação pra te derrubar, pra te enfraquecer, pra te destruir. Deus manda dizer vai voltar de mãos vazias e ainda vai ter que ver Deus nas tuas mãos acrescentar. Você crê nessa palavra? Então levanta a mão que eu quero declarar sobre a tua vida aqui agora. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, te prepara, porque coisas novas virão pras tuas mãos. Posses novas, territórios novos, espaços novos, onde você vai olhar e vai dizer só Deus pra operar isso na minha vida, só Deus pra fazer isso na minha história. Deus irá te surpreender neste lugar. Deus irá fazer acontecer aí onde você está. Prepara o teu coração que posse nova. Posse nova o Senhor te dará. Você crê? Então recebe aí em nome do Senhor Jesus e confirma com teu amém. Deixa eu orar com você, Senhor. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te agradecer. Pela vitória que já está por vir. Obrigada, Senhor, por guerrear por nós, por nos dar vitória diante dos nossos inimigos que se acham superiores e poderosos, mais poderosos até mesmo do que o Senhor. Porque eles não temem nada e nem a ninguém. Mas o Senhor que revela, que mostra o profundo e escondido nos mostra que esta vitória na nossa mão o Senhor já entregou e nós tomamos posse dela. declara e profetiza sobre você vitória. Você crê? Recebe e confirma aí com teu amém. Queridos, olha só, deixa a curtida, compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus, você vai ser o canal de bênção. Beijo grande no coração, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.